Como está? Nesse vídeo eu quero dar um conselho para você dormir bem e diminuir a ansiedade. Duas coisas muito interessantes, né? Durma bem e diminua a ansiedade. Um vídeo para ser compartilhado com a família e com pessoas que você gosta muito. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloportologista, sou especialista das doenças do intestino. E antes de começar o vídeo eu quero te fazer um convite, é inscrever-se no canal. Clica onde diz inscrever-se, é gratuito, vai aparecer o sininho. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas como esta. Nós temos visto que muitas pessoas que nos seguem gostam do Planeiro do Intestino, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco. E a outra coisa é um pedido. Se você puder fazer agora, para não esquecer, clica onde diz, curtir, dê um like, que isso aqui é importante para o fortalecimento do nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Aqui nós trazemos apenas informações com comprovação científica. Pessoal, cada vez mais os estudos, tanto os estudos da parte da psiquiatria, como os estudos da neurologia, tem mostrado que é muito melhor você usar alguma coisa para dormir do que não dormir. Isso aqui já é algo definido há muitos anos. Porque a privação do sono é algo que abala completamente o teu sistema imunológico e todo o fortalecimento das tuas células, dos tecidos, dos teus órgãos. Enquanto nós dormimos, o nosso corpo trabalha como se estivesse em um coma induzido. Ele trabalha o mínimo possível, o coração começa a diminuir a sua frequência, o movimento de inspiração e inspiração do pulmão também diminui, apenas para nos mantermos vivos e o mínimo de oxigenação para todos os tecidos. Para que serve isso aí? Para ter uma restauração. Mas o que nós temos observado muito são pessoas que têm um sono que não é um sono restaurador. E eu não estou aqui falando, pessoal, do uso de medicamentos, tarja preta, medicamentos que são muito fortes. Obviamente eu quero fazer um adendo aqui, como tem alguns médicos em redes sociais dizendo não pode nunca ser usado esses medicamentos, esses benzos diazepínicos, tipo cronazepam, abromazepam, diazepam, lorazepam, oprazolam. Pessoal, só um pouquinho. Vocês me conhecem que eu sou muito ponderado. Existem casos, sim, de problemas de indução no sono, manutenção do sono, que são gravíssimos. Pessoas que têm um nível de adrenalina elevadíssimo a partir das nove da noite, que é o nível da adrenalina deveria estar cada vez mais baixo, que não conseguem muitas vezes baixar de outra maneira. Então existem, sim, algumas situações que médicos, neurologistas, psiquiatras, têm que prescrever medicamentos ansiolíticos, tipo esses benzos diazepínicos, que é o nome dessa classe de medicamentos que eu citei há pouco aí, senão a pessoa não consegue desligar. Mas dentro do possível, e tentar evitar esses remédios mais fortes, que causam uma dependência, tanto física como psicológica, obviamente tem outros medicamentos também, que são geralmente vendidos em receita branca carbonada, que são remédios mais fracos, remédios mais indutores do sono, remédios que organizam o ciclo circadiano do sono superficial, como nós chamamos o sono REM e do sono profundo, porque toda noite você dorme e cicla. Sono superficial, sono profundo, superficial, sono profundo. E tem medicamentos, sim, que auxiliam também disso aqui. Isso é um outro estágio um pouco abaixo desses medicamentos que são mais fortes para induzir sono. E nós sabemos que a ansiedade está ligada diretamente com a privação do sono. O que é a ansiedade? Ansiedade é você viver no futuro, é ter excesso de futuro na tua vida. Nós estamos sempre nos preocupando com o que vai acontecer amanhã, o que nós temos que resolver daqui a um mês, daqui a dez dias, nós não aprendemos a viver o hoje. E esse excesso de futuro é sinônimo de ansiedade. Ansiedade faz com que os teus níveis de noradrenalina, a adrenalina fica cada vez mais altos, e a partir da tardinha da noite, que deveria estar abaixo, a vez que continua muito alto. Mas o que eu quero sugerir para vocês nesse vídeo é uma fórmula, vamos chamar de natural, porque é um suplemento. Você compra sem receita, são suplementos que não vão te causar dano você utilizar, e que auxiliam tanto no sono, como na diminuição da ansiedade. Lembrando, obviamente, que existem coisas que auxiliam o teu sono. Você fazer atividade física durante o dia, tentar evitar atividade física a partir das 20 horas, depois das 20, 21 horas, abandonar o celular, a luz do celular, por mais que você diminua ela, é algo que age demais nas tuas ondas cerebrais, e faz você ficar ligado por muito tempo, ou ter um sono picado durante a noite, que com certeza você vai acordar cansado. O que mais nós ouvimos é a pessoa dizer, doutor, eu me acordo de manhã, dormi às vezes 5, 6, 7 horas, e parece que eu estou cansado, ou mais cansado, do que eu estava antes de dormir. Isso é um sono não restaurador. Então, sempre antes de nós abrirmos mão de medicamentos mais fortes, vamos chamar assim, eu vou sugerir uma fórmula para vocês, que é uma fórmula que eu digo que é uma fórmula maravilhosa, e para muitas pessoas, conseguem fazer o desmame de medicamentos. Obviamente, digo novamente, tem pessoas que precisam de medicamentos mais fortes, mas que vale a pena você tentar. Sim. Pessoal, vamos lá. É uma fórmula tríplice. É uma mistura de magnésio, com taurato, com inositol. Fórmula tríplice. O magnésio, eu não preciso falar muita coisa. Se você entrar aqui no planeta intestino, digitar magnésio, doutor Fernando Leandro, você vai ter vários vídeos. O magnésio, você sabe, que o nosso corpo precisa, e muito. Ele participa de mais de 300 reações enzimáticas do nosso corpo. Magnésio é bom para o coração. Tem pessoas que têm arritmia cardíaca, que tomam magnésio, e o coração volta a ficar totalmente compassado, sem precisar mais medicamentos, farmacológicos, só com magnésio. O magnésio é importante para os nossos músculos. O magnésio é importante para o nosso intestino. O magnésio é importante para o nosso cérebro. O magnésio é importante para o nosso sono. O magnésio é importante para a parte respiratória, para a parte óssea, para a parte articular. O magnésio é fundamental. E eu já expliquei para vocês em outros vídeos que não adianta você dosar um magnésio no sangue, a não ser que fosse magnésio intra-elitrocitário, porque a maioria da parte do magnésio fica dentro da célula. Então, às vezes, as pessoas dosam no sangue e mostram, ah, meu magnésio está 2, 2.2, que é dentro da faixa de normalidade. E você pode ser que esteja com insuficiência de magnésio. Por isso que a reposição de magnésio, eu só digo que tem que cuidar nefropatas. Pessoas que têm problemas sérios nos rins, creatinina elevadíssima, ureia elevadíssima, já estão naquele limite, naquele limbo de ter que talvez entrar e começar uma hemodiálise. Nesse caso, você tem que falar com o seu médico nefrologista. Fora isso, não tem contraindicação. Só que existem vários tipos de magnésio. Tem o magnésio que é bom para o funcionamento do intestino, tipo magnésio quelado, ou cloreto de magnésio. Tem o magnésio que é ótimo para a parte da musculação, da musculatura, das articulações, que é o magnésio de malato. E tem o magnésio que é fundamental para diminuir a ansiedade, diminuir a agitação e auxiliar no teu sonho, que é associado com o taurato. Por isso nós chamamos de magnésio taurato. E se você associar ainda o inositol, o inositol, ele tem grandes benefícios. Ele tem benefício em ajudar a baixar colesterol, ele pode auxiliar na perda de peso. Não quer dizer, como muitos me perguntaram, se você, ah, eu sou magro, doutor, se eu tomava eu ia ficar mais magro. Não, não é isso. Para pessoas que têm uma compulsão alimentar, pessoas obesas, o inositol auxilia nisso. Outra coisa que o inositol auxilia também é na parte da musculatura, nas articulações, na contração e no relaxamento. O inositol é bom para manter os níveis de colesterol baixos, que nós sabemos que o colesterol muito elevado pode entupir as artérias coronárias, levar a um infarto, ou um evento isquêmico, ou um acidente vascular cerebral, que é o popular derrame. Só que o inositol, ele tem algo muito importante. Ele auxilia e participa no auxílio de um sono tranquilo e restaurador. Então, se você misturar o magnésio, você misturar o taurato, o inositol, é uma forma mágica para auxiliar você a dormir melhor e diminuir a ansiedade. Antes que vocês verem perguntar, Doutor, qual é a medida de cada um? Qual é a formulação? Como é que eu mando manipular? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muitas pessoas não sabem o que é descrição do vídeo. Embaixo do título, se você clicar ali, vai aparecer um texto longo embaixo. Na descrição do vídeo ali, eu vou deixar o link de algumas dessas fórmulas confiáveis para você utilizar. Geralmente, se eu utilizo, sabe o quê? Duas cápsulas à noite, após a última refeição, ou mais ou menos uma hora. Uma hora e meia antes de você deitar. Então, é um suplemento, é algo natural, algo que o teu corpo precisa e vale a pena tentar antes de partir para uma terapêutica um pouco mais agressiva. pessoal, não posso esquecer de dizer que nós estamos preparando algo para 2024 interessantíssimo, algo que muitas pessoas estão pedindo que nós já que nós temos que fazer. Nós vamos atender e pedir de muitas pessoas. Só que você tem que ficar atento às nossas redes sociais. Nós temos uma página no Instagram interessantíssima. Muitas pessoas estão se beneficiando que eu trago um conteúdo totalmente diferente do que eu trago aqui no YouTube. você tem que nos seguir. É dr.fernando underline que é aquele traço baixinho rente a linha lemos dr.fernando underline lemos e tem que ter a marquinha um vezinho azul que quer dizer que é o selo oficial do nosso canal porque infelizmente tem muitas páginas falsas do Dr. Fernando Lemos. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Lembra de procurar no link aqui na descrição do vídeo vai estar o link de algumas fórmulas confiáveis do magnésio com o taurato e com o inositol. Abraço a todos.